Olá clientes do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades pelos melhores preços. Bom gente, esse aqui é o pedido do Sr. Disseu, ele tem uma moto Indianapolis 200 cilindradas, então ele pediu um par de retrovisores, vou mostrar para vocês aqui, produto novo, original, como podem ver, está embalado, ele pediu a moldura do painel de velocímetro, que é essa daqui, manete de freio, cabo do velocímetro, mais quatro setas e mais duas buchinhas para travar a carenagem no suporte. Então, a gente só está mostrando aqui mesmo, o vídeo é só para mostrar o que vai ser encaminhado para o nosso cliente, para o Sr. Disseu, e daqui a pouco a gente vai começar a embalar o produto para poder fazer o envio, está certo? No mais aí, eu quero agradecer a todo mundo, a atenção sempre aí com a loja, ao Sr. Disseu, que já fez o depósito antecipado aí, logo, logo, vai estar recebendo produto aqui pelo Guarani Auto Peças. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Convido também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças.